Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam bem, e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês a respeito do novo Starter Pack, várias novidades e também sobre a possível volta do Cubo Kevin, além de novas teorias que estão aparecendo a respeito do olho misterioso lá no Pico Polar. E além disso também, nos últimos dias virou moda na comunidade do jogo do YouTube fazer transmissões falsas a respeito de um suposto evento ao vivo acontecendo. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e vamos começar! E sobre o novo Starter Pack, o Wild Pack, o Nicker já vazou como ele vai ser na loja de itens do jogo, é esse daqui, o pack oficial então que a gente vai estar recebendo. Ele vem com a skin da Wild, a mochila e mais 600 V-Bucks. O preço dele não mudou, vai ser o mesmo dos últimos Starter Packs e a data de liberação dele não tem como a gente saber, mas possivelmente nas próximas semanas a gente já vai estar recebendo esse pack aí. E quando isso acontecer, eu vou estar dando pra vocês alguns Starter Packs, tudo isso lá no meu Instagram oficial. E pra isso, basta você me seguir, o link tá aqui na descrição, e quando esse pack for liberado, eu vou lançar pra vocês o que vocês devem fazer pra conseguir um desse novo Starter Pack. Então já deixa o seu like aqui no vídeo e me segue lá no Instagram, é Fortnite Insider Oficial. Então um resumo super rápido pra quem não jogava esse jogo há mais de três temporadas atrás. Em um ponto do jogo, mais especificamente na temporada que correspondia ao Halloween, antes do Natal, a gente recebeu pelo mapa um cubo roxo misterioso. Esse cubo Arokevin, ele surgiu em cima do Paraíso das Palmeiras, trazido por um portal, e ele viajou pelo mapa todo. Ele fez várias coisas mesmo pelo mapa, e terminou acabando em cima do Lago do Saque, quando a gente teve um evento ao vivo, que foi o evento de que todos chamam da Borboleta. E nesse evento, todos os jogadores foram transportados pra uma dimensão misteriosa, bem similar àquela que a gente viu embaixo do bunker do Lago do Saque, quando a gente teve a votação pra trazer a Drungão novamente pro jogo. E depois desse evento, pelo que parece, o cubo Kevin realmente se foi e nunca mais voltou. A gente até teve, depois, um evento relacionado ao Rei do Gelo, onde a gente teve uma versão de gelo dos monstros do cubo, mas não o cubo em si. E apesar disso, muitas pessoas esperam o retorno do cubo Kevin. E pelo que parece, isso pode sim estar acontecendo. Várias coisas nessa temporada indicam que a história dele ainda não terminou pela ilha do jogo, e que ele continua presente. E o primeiro vestígio que a gente tem a respeito disso são os próprios Fortbytes. Uma das primeiras coisas que aparecem quando a gente começa a desbloquear os Fortbytes é uma imagem onde a gente vê o cubo Kevin. E se a história dele no jogo já tivesse terminado, a gente não veria mais registro dele aparecendo pelo jogo assim como a gente ainda vê. E não é só isso, além dele estar aparecendo aí nos Fortbytes, tem outro detalhe relacionado. Essa temporada começou com o tema futuro, como vocês veem no trailer de abertura dessa temporada, o Jodhese se escondeu com uma banana em algum bunker misterioso no final da temporada anterior quando o vulcão entrou em erupção, o tempo avançou e eles ficaram lá presos até que tudo mudou. E muito tempo depois, quando eles foram resgatados, eles ficaram sabendo que uma pessoa misteriosa, que é a que tem a sua estátua na frente de Torres Tortas, conseguiu fazer algumas melhorias na ilha. E uma das principais melhorias que a gente vê são os turbilhões de vento, Torres Tortas, toda cheia de luzes e tecnologia, e também diversas bases celestes flutuando. Tudo isso, pelo que dá a entender, vem a partir da energia que está sendo drenada de dentro do bunker do Lago do Saque, através de um tubo bem comprido. Então, a partir daí, a gente tem ideias de que a energia da ilha toda está vindo a partir do Lago do Saque, mesmo porque em todos os pontos de interesse do jogo, em todas as áreas, a gente vê coisas relacionadas a essa nova tecnologia. Outro detalhe relacionado a isso que a gente vê pelo mapa são alguns turbilhões parados, são aquelas hélices que fazem captação de energia eólica. Ou seja, mesmo que ela capte a energia do vento, ela deveria estar rodando, e nenhuma delas está rodando. Todas elas apontam para a mesma direção e sempre estão paradas. Ninguém repara muito nisso, mas eu acho que é um detalhe bem importante aí, e também segundo algumas teorias que estão rolando na comunidade do jogo. E agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com o Cubo Kevin? Bom, para quem não jogou na temporada em que ele estava presente pelo mapa, ele avançou rodando pelo mapa em alguns pontos bem específicos, marcando alguns símbolos no chão, e nesses pontos aí, a gente recebeu algumas coisas antigravitacionais, alguns campos misteriosos acontecendo. Depois disso, essas runas se levantaram do chão, ficaram mais um tempo flutuando, caíram novamente, e depois o tempo avançou. E agora reparem nesse vídeo que eu tenho da temporada anterior, de quando o Cubo Kevin estava pelo mapa. Reparem só exatamente na posição em que essa energia do Cubo atuava, e olhem só com a imagem da ilha hoje em dia na temporada 9. Todas as bases celestes estão exatamente em cima de onde o Cubo Kevin tinha atuado com as runas dele. Isso certamente deve indicar alguma coisa, não deve ser nenhuma coincidência, mesmo porque eles estão em pontos idênticos. Além disso, o Cubo Kevin aparece estampado nos Fortbytes, que tem uma relação direta com o tema da temporada 9, e possivelmente também com as próximas temporadas, ou com a próxima temporada. Lembrando que a gente já está no mês de maio, daqui a duas ou três temporadas no máximo, a gente já chega no mês de outubro, que é o evento de Halloween. Então isso aí poderia sim ser o planejamento da Epic Games para trazer o Cubo Kevin novamente para o Halloween. Então esses daí são alguns detalhes que mostram que o Cubo Kevin deve estar voltando em algum ponto do jogo, e a Epic Games está fazendo a sua preparação para isso. E agora outra coisa relacionada aos Fortbytes, mas dessa vez não ao Cubo Kevin, e sim aquele olho misterioso no pico polar. Então o que a gente tem a respeito desse olho misterioso são algumas teorias da comunidade do jogo, e eu separei as melhores teorias aqui para vocês. A primeira teoria tem relação dos ovos, que estavam no pico polar antes do evento ao vivo do Rei de Gelo. Para quem não sabe, a gente teve um evento ao vivo relacionado ao Rei de Gelo. Quando aconteceu esse evento, o Rei de Gelo desapareceu, os ovos também, a temporada acabou, e na nova temporada a gente viu que alguns ovos estavam colocados dentro do vulcão, e eles viraram os híbridos que a gente tem as skins do passe de batalha. E segundo essa teoria, o Rei de Fogo, que foi para o vulcão, levou os ovos para lá justamente porque ele sabia o que eles poderiam se tornar e não queria que eles continuassem no frio para crescerem na forma original deles. E como eles saíram do frio e foram para o calor, eles viraram os híbridos. Mas um dos ovos deve ter ficado dentro do iceberg e ele se desenvolveu nessa forma aí maior e mais assustadora. Essa daí é a teoria que ele tem então, dizendo que o Rei de Fogo sabia do potencial dos ovos e que ele queria impedir que alguma coisa acontecesse. E essa coisa aqui seria esse novo monstro aí que surgiu no pico polar. E essa teoria aqui é de várias pessoas da comunidade do jogo, não somente de uma. Para algumas pessoas, isso tem relação com aquele Leviathan que ficou numa história aí do jogo da gente receber há várias temporadas atrás. Realmente, de fato, a gente ia receber um Leviathan no jogo, mas a Epic Games teve um problema com um funcionário que vazou essa informação e por conta dele ter vazado a informação, a Epic Games mudou a história da temporada, processou ele, ele acabou perdendo o trabalho. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando todos os detalhes disso para vocês, o link está aqui em cima da tela e também na descrição. Então, segundo algumas teorias, tem relação com o Leviathan, que a Epic Games pode estar finalmente colocando no jogo para a gente. E relacionado a essa teoria, a gente tem outras duas. Um jogador reparou que logo depois que o Leviathan, a skin do Leviathan apareceu na loja de itens do jogo, a gente recebeu esse olho misterioso no Pico Polar. Se foi uma dica relacionada à loja de itens do jogo, isso pode indicar que a gente vai estar recebendo um Leviathan ou uma criatura similar saindo do Pico Polar. Mas nesse caso, eu não estou falando o Leviathan, a skin do Leviathan, e sim o Leviathan é aquela criatura mitológica que sai dos mares e mata todo mundo ou algo assim. E também tem outra teoria bem forte na comunidade do jogo, indicando que esse olho pode se tratar mesmo de um Leviathan. Como vocês sabem, Leviathan é uma criatura que vem do mar. Esse iceberg já chegou congelado na ilha do jogo, ficou lá por perto de margens snobs e desde então nunca mais deu sinal de vida. O que significa que essa criatura pode ter milhares de anos de idade, estava congelada dentro do Pico Polar, dentro do iceberg, e quando o calor começou a aumentar e o iceberg começou a derreter, ou depois do evento do vulcão que ele recebeu aquela rocha e começou a se rachar, essa criatura acabou acordando e agora a gente vai saber do que se trata, quem ela é, de onde veio e o que ela vai fazer. E uma última teoria que está sendo bastante aprovada pelos jogadores na comunidade do jogo é de que esse olho misterioso não é de um dragão, não é de um réptil, nem nada assim, mas que se trata na verdade de uma espécie de deus antigo que veio congelado com iceberg, que em algum ponto do jogo ele pode realizar uma magia para restaurar a ilha no seu formato original, trazendo novamente para o jogo áreas que a gente não tem mais ou corrigindo alguns eventos que aconteceram no decorrer dessas temporadas. Tudo isso, é claro, dentro da história do jogo. Então essas daí são as principais teorias que estão rolando na comunidade do jogo. E se você tiver uma teoria, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar ler e responder o máximo que eu conseguir, mesmo porque tudo que a gente pode fazer agora é esperar os eventos acontecerem. Bom, e por fim, a respeito das transmissões falsas. O que tem acontecido nos últimos dias em uma escala muito grande, principalmente na comunidade americana do jogo, são live streams falsas no YouTube e na Twitch relacionadas a um possível evento acontecendo no Pico Polar. Nesse vídeo aí, o Hypex mostra exatamente do que se trata. Se você digita Fortnite ao vivo em inglês, você vai ver várias transmissões acontecendo e todas elas basicamente fazendo a mesma coisa. Elas simplesmente têm alguém falando Gente, tá acontecendo um evento ao vivo. Meu Deus, o Pico Polar tá se rachando. Vai acontecer em 30 segundos. E fazem isso por horas. Conseguem até 40 mil inscritos em somente uma transmissão. Conseguem várias doações. Mas o problema não é que consigam inscritos e doações, e sim que eles conseguem de crianças inocentes que acreditam que realmente tá acontecendo alguma coisa. Então pra quem se deparar com uma dessas transmissões aí no YouTube, já saibam do que se trata. E é realmente alguma coisa muito engraçada, porque algumas pessoas simplesmente começam a chacoalhar o mouse na tela, dizendo que a tela tá tremendo e que o Pico Polar tá se rachando. É realmente alguma coisa muito hilária, mas é lógico, muitas crianças assistem e acreditam nisso, e esse é o problema. Bom, então essas daí eram as informações que eu tinha pra passar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho também pra ativar as notificações, e assim você vai ser sempre o primeiro a saber das últimas novidades do jogo. Lembrando que você pode ganhar a Steam Bicone que mais o cenário emote semanalmente aqui no canal, e pra isso basta você me apagar como criador na loja de itens do jogo, usando o código INSIDEROFICIAL. E se você quiser saber como participar, é só conferir o link aqui embaixo na descrição. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até a próxima!